Se a sua saúde visual é importante para si, por que usa lentes comuns? Veja a diferença com o Varilux. A única lente progressiva com tecnologia nanoptics para uma visão mais ampla e nítida a todas as distâncias. Conheça já as novas soluções Varilux e beneficie de condições especiais num segundo par de lentes. Varilux. Uma lente S-Lore.